Música 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 Eu gânto na minha vida, como era mais de demônio Tine lhe am com o faro de cor, astăzi am com o faro de cor, mante-ma Acum o estou a ser de griçada, e com o faro de espada Eu o pe-am entrezi de zi, não o sapea a casa-o noapte Astruiesc din aminte, o oapă, s-a fost viața mea, nu-mi pare nu de nimic Tine lhe am com o faro de cor, astăzi 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 am com o faro de cor. Hai Alex-ul aici, Andréas Andréi, mă, îl putez, mă, bine Drogua Merce pentru Andrei? Andréas 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 Andréas